Oi, gente, tudo bem? É, eu não sei mais como gravar vídeo. É, faz um tempinho que eu não gravo. Inclusive, vocês estão me cobrando vídeo. É o mais propenso a acontecer. Enfim, gente, eu fui escovar meus dentes e falei Hum, acho que eu vou gravar um vídeo. E o motivo pelo qual eu não estou gravando vídeo 1. Eu estou com preguiça 2. Não tem memória no telefone É isso, gente. Esses são os motivos. E tá tendo bastante prova, então assim Pra eu editar, eu preciso ter força de vontade e tempo. E aí tá complicado. Eu vou gravar um pouco de como eu estou estudando pras provas. É um pouco da estudante do Ensino Médico na Federal Com técnico, eu estudo no IFE, pra quem não sabe Eu faço técnico em Química No primeiro ano do Ensino Médio, no segundo período Hoje eu tenho que estudar pra Química Minha prova de Química é terça-feira E hoje é sábado Tive aula um pouquinho mais cedo E cheguei e fiquei enrolando o dia inteiro Ignora o meu caderno, assim Mas eu tenho que estudar isso tudo aqui Teoricamente é só nomenclatura e reação química Tem dióxido Aí os óxidos tem vários Básico, ácido, neutro, fótero, misto, peróxido, super óxido Isso tudo vai cair na minha prova O bom, gente, é que eu fiz alguns resumos Façam resumos, né E façam exercícios também Que aí vocês já vão treinar Vou estar revisando E fazendo aquelas questões que estão no caderno Eu vou mostrar, não está no lápis e tal Depois, gente, comecei fazendo alguns exercícios de Química Porque a gente não tem que ver só a teoria A gente tem que fazer na prática também, gente Porque é só assim que dá pra aprender, gente Não pensa que é só ver a teoria e acabou Oi, gente Meu Deus, ficou horrível Deixa eu ver Ih, bicho, cara Oi, vamos começar Não vai cair na tua mão E esse aqui vai botar no chão O meu ficou assim, ó Tá errado isso aqui, Giovanna O que tem errado isso aqui? O que tem que ser aqui, Azul? É esse aqui É, escorreu na minha dúvida Pode chamar Gente, assim que eu terminei de dar uma estudada em geografia Eu fui treinar E antes de treinar eu coloquei um pouco de óleo no meu cabelo pra ficar nesse tempo que eu tava treinando Aí eu gravei o antes, durante e depois do treino Gente, eu tô gravando com a câmera do tablet Gente, olha isso Tudo bom, YouTube? Falei pros seus fones Oi, 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 oi Oi, 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 oi Gente, enquanto eu passo o videozinho aí De eu fazer um resumo de português Eu vou falar algumas coisinhas com vocês Sempre que eu via vídeo de estereo e vlog e tal Eu ficava me comparando Falando Poxa, por que que meu ritmo não é assim igual dessa pessoa? Poxa, essa pessoa estuda tanto Eu fico procrastinando tanto E é claro que as pessoas têm altos e baixos Uma hora vai estar no pique de estudar E outra hora não vai estar E é normal que isso aconteça Essa semana inteira eu não tava com vontade de estudar nenhuma Na prova de química já acabou com todos os meus dinheiros Mas a questão é ter disciplina Não é necessariamente você ter vontade de estudar Porque se você esperar pra ter vontade Você nunca vai estudar Tem que chegar e falar Eu vou estudar e pronto, acabou Tem que ter disciplina Falo isso como se funcionasse todas as vezes Não funciona todas as vezes Essa semana eu tive obrigatoriamente que estudar, né? Porque é prova Tô falando isso pra vocês porque é normal É procrastinar, é normal não ter vontade Mas a gente tem que ter disciplina Tem que falar Eu vou estudar e acabou Porque o mais difícil é começar Depois que você começa fica suave pra você fazer Bom gente, a prova de biologia foi adiada E aí, hoje é sexta-feira Hoje é sábado no caso O vídeo tá estudando pra essa prova Mas eu tô com uma preguiça mesmo É aquele negócio, né? Disciplina Enfim, gente, vou terminar o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo assim Porque vídeo assim é mais fácil pra eu gravar E é isso, beijo